Já no final do programa, vamos cantar diferente, conte um, dois, três Pra o povo que me ama, eu mando meu verso quente, conte quatro, cinco, seis Que seja vaticelente, desse jeito a dupla vai Na paz e na alegria, sou cantador de valias, se for por dez pé lá e vai Esquenta esta cantoria, companheiros vão à frente, conte um, dois, três Você canta, sonha e cria, pois sabe que eu sou potente, tome quatro, cinco e seis Você nunca foi valente, porque não puxa o seu pai Você cai Sou a perna das cavernas, cagando as suas pernas, se for por dez pé lá e vai Ninguém aqui me governa Aluno da mesma escola, conte um, dois, três Sua mente é subalterna e é fraca, sua viola, conte quatro, cinco, seis Meu colega descontrola e peleja, mas não vai Só vai é no empurrão, aqui na programação, se for por dez pé lá e vai Cantador deste sertão, não passa na minha frente, conte um, dois, três Aqui na programação, pois eu sou muito excelente, conto quatro, cinco e seis Sou primo de um avião, eu sou de raça valente, comigo você não vai Você cai Eu ia errando o verso, por causa deste perverso, se for por dez pé lá e vai Eita menino, final de programas, por aqui continuando o programa, tração, viola e remete Prometemos voltar terça-feira, se o Criador nos permitir Obrigado a Deus e até lá